Joel, capítulo 2 diz isso, que é uma promessa de um derramamento. Um derramamento do Espírito, do Espírito Santo, Jesus Cristo, essa glória da Shekinah, ela veio, se encarnou em carne humana, como disse São João, no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A glória de Deus desceu e disse São João que nós podemos ver a glória de Deus. Mas eles rejeitaram, eles rejeitaram essa glória. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Isso aconteceu há muito tempo, podeis assentar um momento. Isso aconteceu há algum tempo, atrás, mais de dois mil anos atrás, Onde esse verbo, se fez carne, prometido ali em Isaías, Que ia nascer um menino, E uma virgem, E o seu nome ia ser maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, O Senhor da glória, Ia se fazer carne, E habitar entre nós. E habitou, E desceu, A glória de Deus desceu, Sobre esta terra, E andou, Em dois pés, Curando, Salvando, Libertando, Pregando o amor, Pregando a graça, A libertação, Mas eles não puderam ver, Eles não o conheceram, E crucificaram, A Jesus Cristo. Ah, mas foi eles lá? O que tem a ver conosco? Está acontecendo a mesma coisa hoje? Estão passando por cima, Do evangelho, Que Jesus mandou pregar? Jesus veio para nos trazer salvação, Libertação, Cura, Alegria, Paz, Liberdade, E por causa do pecado, Nós fomos separados de Deus, Nós fomos separados de Deus, Isso diz em Romanos 3,23, Destituídos, Separados, Da glória de Deus, Da glória, Da chequená de Deus, Mas no Calvário, Na cruz, Foi aberto, Foi aberto, Foi aberto um caminho, De volta, Para essa glória, Foi aberto um caminho, De volta, Para essa chequená de Deus, Para essa presença de Deus, Porque o que Deus quer, É estar com seus filhos, É ter comunhão, Com seus filhos, Como disse em Isaías 6, Um jovem, Um jovem, Um jovem de lábios impuros, Que vivia no meio, De pessoas, De lábios impuros também, Ele tinha um amigo, Veio Isaías 6, Ele tinha um amigo, Um rei, E ele confiava, E depositava, Toda a confiança, Nesse amigo dele, Chamado, Osias, O rei Osias, E era um amigo dele, Ele se agarrava, Naquele homem, Ele confiava naquele homem, Por isso que diz, No ano, Em que morreu, O rei Osias, Eu vi o Senhor, Assentado, Sobre um alto, E sublime trono, Tinha caído o chão, Para ele, Tinha morrido, Um amigo dele, E foi aberto, Para ele, Um trono de misericórdia, E de graça, Onde ele pôde ver, A chequenar de Deus, Descer, Na presença dele, Serafins voando, Na presença de Deus, Ele disse, Ai de mim Senhor, Que sou um pecador, Eu não estou, Andando certo, Eu estou, Todo errado, E de repente, Um serafim daquele, Pegou uma brasa, E desceu, Em direção a ele, E passou aquela brasa, Na boca dele, Nos lábios dele, Queimou tudo, Isso acontece conosco, Às vezes, Quando sentimos, A presença de Deus, Nós sentimos medo, Covardia, De nos entregar, Pensamos, Vamos morrer, Por causa de nossas falhas, Nossos pecados, Nossas iniquidades, Mas essa glória de Deus, E essa presença de Deus, Ela não veio para matar, Ela veio para dar vida, Certa vez, Jesus estava caminhando, Por um lugar, E não o receberam, E alguns discípulos, Falou Senhor, Nos dá poder, Para a gente mandar fogo, E acabar com tudo, Ele, Não, Não, Para, Eu não vim para isso, Eu vim para dar vida, Eu vim para salvar, E aquela brasa, Que aquele serafim, Trouxe, E colocou na boca, De Isaías, Transformou a vida dele, Mudou a vida daquele jovem, Purificou ele, De todos os erros, De todas as iniquidades, E o Senhor, E o Senhor perguntou, Eu preciso de alguém, Para poder falar, Falar de mim, Para profetizar, De mim, Ele disse, Manda a mim, Eu vou Senhor, Ele já não estava mais com medo, Ele já não tinha medo mais de morrer, Ele estava disposto, Até morrer, Por aquilo, E ele profetizou, Que um dia, Essa glória, Que ele tinha visto, Abrir na frente dele, Ia se tornar carne, Ia nascer de uma virgem, Ia nascer um menino, Que a glória da Shekinah, Ia estar totalmente nele, Andando em dois pés, E essa profecia, Se cumpriu, Mas muitos não viram, Muitos não creram, Muitos imaginaram, Mas Deus, Como Deus vai descer a terra, Dentro de um homem, Tão simples, Tão feio, Isaías profetizou isso também, Isaías 53, Não tinha aparência nenhuma, Nem formosura, Era como uma raiz, Uma terra seca, Imagina uma raiz, Seca, Jogada num canto, E o sol batendo, Desprezado, O mais humilde, Que tinha, Era Jesus, E ele pregou esse evangelho, Ele falou dessa salvação, Por todos os lugares, Que ele andou, Pela galiléia, Mostrando que tinha uma salvação, Que não precisávamos, Ficar destituídos, Da glória de Deus, Que ele, Era o caminho, De volta, Eu sou o caminho, Eu sou a vida, E falou, E pregou, Até hoje, Eu não sei pra que, Uma vez eu vi uma notícia, De cientistas, Eles descobrem tanta coisa, E descobriram que, A nossa voz, O som, Ele nunca acaba, Ele nunca se perde, Ele vai, Como ondas, No espaço, E eles falaram assim, Nossa, Já pensou se a gente conseguisse, Captar, O sermão da montanha, De Jesus, Pra quê? Pra não obedecer, O que ele disse, Os ensinamentos dele, E o que que fizeram? Crucificaram a Jesus, Crucificaram a Jesus, Ali no Gólgota, E Jesus, Com amor tão grande, Olhando pra todos eles, Zombando, Desce da cruz, Vai, Tu não és rei? Não é o rei da glória? Tu não é o Messias? E ele olhava pra todos, E dizia, Pai, Perdoe, Eles não sabem o que fazem, Eu vim pra salvar, E eles não estão entendendo, Não estão recebendo, Isso aconteceu, Isso aconteceu, A glória de Deus, O céu desceu, E se tornou carne, E habitou entre nós, E nós vimos a sua glória, Como a glória do Senhor, Eles o mataram, Mas a palavra de Deus diz, A palavra de Deus nos diz, Que ao terceiro dia, Ao terceiro dia, Bem cedinho, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, E toda aquela glória, Estava com Ele, Ele tinha resgatado tudo, Ele tinha nos resgatado, Ele nos tirou do inferno, Da escuridão, Mesmo nós virando as costas pra Ele, Ele nos amou primeiro, Diz a palavra de Deus, Ele nos amou primeiro, Quando Ele estava ali, No Getsemane, Orando, Gota de sangue, Ele como homem, Deus, A chequenade de Deus, Toda sobre Ele, E Ele ali como homem, Sentindo as mesmas dores, Que eu e você, Não era Jesus, Mas Jesus, Jesus era humano, Humano, Ele comia, Ele sentia dor de cabeça, Ele tinha angústia, Ele tinha medo, Como nós temos também, Como eu e você, E Ele ajoelhado, E pedindo assim, Pai, Se possível, Me livra da cruz, Passa de mim esse cálice, Sem que eu beba, Será que tem que ser desse jeito, Pai? Assim como nós, O pai virou as costas, Para Jesus, E deixou ele sozinho, Ter que decidir, E você pensar, O filho, O pai, Mas não é o mesmo? Ou não são três? Pai, Filho e Espírito Santo? Não, Não, Não confunda as coisas, No Velho Testamento, Se fosse assim, Então tinha sete deuses, Jeová, Jeová, Samá, Jeová, Tudo, Jeová, Isso, Jeová, Aquilo, Não, Não é isso, É manifestações de um Deus, Tinha que ser um parente nosso, Para nos resgatar, Tinha que ser o nosso irmão, Por isso Deus desceu, A glória dele, Por isso que, Ninguém entendeu, Nem o próprio diabo, Entendeu, Até o último segundo, Na cruz, Ele tinha dúvida, É o Messias, Ou não é o Messias? Não, Não é ele, Ó, Ele está com medo, Ele está com medo da cruz, Assim somos nós, Deus perguntou para Jó, Assim, Onde estava tu, Jó? Quando eu botava o fundamento, Na terra, Ah, Eu estava lá, 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 Mas quando a gente cai nesse corpo, A gente esquece tudo, A gente canta hinos, Melodias maravilhosas, Tenho saudades do meu lar, Saudades de um lugar, Que a gente não lembra, A causa dessa carne, E Jesus estava na mesma carne, Que nós, Sentindo as mesmas dores, Mas quando ele estava ajoelhado ali, E dizendo, Senhor, Não tem, Não tem outro jeito, Pai, Não tem outro jeito, Ele começou a viajar, A viajar no tempo, Não só ali, Em Jerusalém, Não, Ele começou a ir, Todos os lugares, E começou a ver, Pessoas drogadas, Pessoas jogadas na sarjeta, Pessoas precisando de ajuda, Pessoas clamando, Para um socorro, Cada país, Anos e anos, E anos e anos, Por que não dizer, Ele viu o Brasil, Ele viu o Rio Grande do Sul, Ele viu o Caxias do Sul, Ele viu você, Ele viu você, Nas suas lutas, Nas suas provas, Ele viu você aqui, Nesta noite, Cheio de problemas, Cheio de dificuldades, Talvez lutando com a doença, Uma prova que parece, Que não tem fim, Ele viu você, Talvez recebeu um convite, Para estar aqui, Não estamos aqui, Pregando uma igreja, Não, Pregando esse evangelho, Jesus Cristo, Esse amor maravilhoso, Ele começou a olhar, Tudo aquilo, E ele falou, Não, Eu não vou desistir, Eu vou morrer por ele sim, Foi a maior decisão, Que Jesus teve, Depois de ser crucificado, Depois de tomar chicotadas, A ponto de arrancar, A carne, Nas suas costas, E aparecer a costela, Como diz a palavra, Não, O difícil, Foi suar gotas de sangue, Por nós, Por mim, Por você, Por aquele povo, Que estava só zombando dele, Que trocou ele, Por um ladrão, Chamado Barrabás, Aquele Barrabás, Era eu, Era eu, E era você, Ele falou, Não, Eu vou me levantar, Ali, Ele tomou a decisão, Que não voltaria mais atrás, Ali, Ele voltou, E foi preso, E como ovelha buda, Buda, Calada, Ele foi ao matador, Como um sacrifício, Como inocente, Mas sendo, Um transgressor, Sendo o maior pecador, Que já tinha pisado na terra, Por causa dele? Não, Por causa de mim, Os meus pecados, Estavam sobre ele, Os teus pecados, Estavam sobre ele, E ele carregou tudo, Por mim e por você, E disse na cruz, Tudo está consumado, Pai, A ti entrega o meu espírito, Acabou, 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 E no terceiro dia, Ele ressuscitou, E disse para os discípulos, Reuniu os discípulos, Ficou com os discípulos, E os discípulos, É o Senhor mesmo, Que coisa maravilhosa, O Senhor ressuscitou, Pois é, Uns estavam tristes, Outros cabem desbaixo, Pensando, Acabou tudo, Acabou tudo, A nossa esperança, Estou aqui esperando, Está aqui, Eu ressuscitei, Disse para Tomé, Toca aqui, Quando me enfiaram a lança, Olha as marcas, Eu estou vivo, Eu vivo para sempre, Aí Ele disse em Mateus 28, 19, E chegou assim, Faz o seguinte meus discípulos, Ide, Ide, Por todos os lados, E pregai esse evangelho, Pregai esse evangelho da cruz, Esse evangelho do calvário, E aquele que aceitar, Você batiza cada um deles, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Sim mestre, Nós vamos fazer isso, E reuniu com eles, E está aqui, Ó, Mas eu tenho que ir embora agora, Eu tenho que ir para o meu Pai, Eu tenho que voltar, A ser aquela fumaça, Aquela chequená, Aquela coluna de fogo, Eu tenho que voltar, O que eu era, Eu tenho que sair, Desse estado de carne, De morte, E, E voltar para o Pai, Mas ó, Não vou deixar vocês sozinhos, Não, Vocês não vão ficar sozinhos, Desde o princípio, Quando eu perdi aquela comunhão com vocês, Que vocês erraram, E vocês pecaram, Que vocês me desobedeceram, Eu tive que colocar vocês para fora do jardim, Desde aquele dia, Eu estou em busca daquele companheirismo de novo, Eu andei com Moisés, Lá pelo deserto, Com aquele povo, Na coluna de fogo, No tabernáculo, Naquela tenda, Isaías me viu, E todos os profetas, Profetas me viram, No tempo de Salomão, Eu desci, Estava com o povo, E outros profetas que me viram, Eu estava com o povo, Mas agora, Agora eu quero estar, Dentro, De vocês, E vocês, E vocês fazem o seguinte, Reúne todo mundo, E vão lá para aquele cenáculo, Vocês vão lá para aquele barracão, E vocês fiquem lá, Vocês fiquem lá, Porque há uma promessa de Joel, Joel capítulo 2, Que haveria um derramamento do Espírito, Sobretudo a carne, É, Isso é história? Não, Isso não é história, Meu querido, Isso é a coisa mais viva, Que pode existir, Nessa face da terra, Isso não é Hollywood, Isso não é filme, Isso é real, Vá para aquele cenáculo, Vá para aquele pavilhão, E faz o seguinte, Esperem, 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 É uma promessa de um consolador, Eu não vou deixar vocês sozinhos, E os discípulos assim, Sem entender, Sem entender, Tá Senhor, Como? Você pode ver em Atos, Capítulo 1, Tu leia isso ali, O Senhor vai estabelecer o reino agora? Não, Calma, Não pertence a vocês saber tempos, Calma, Fique tranquilo, Tá tudo sob controle, Só vão para lá, E esperem, Até, Até, E o que as pessoas de hoje não conseguem, É esperar, É esperar, É esperar, É esperar, Querem as coisas já, Faz uma oração, O Senhor não me respondeu, Vou botar outro pedido, De oração, Faça o pedido, E creia, E espere, Porque é até, Até, Que do alto, Seja revestido, Do poder de Deus, E subiu, Foi para a glória, Novamente, O Senhor Jesus Cristo, Triunfante, Glorificado, Poderoso, Conquistou, O inferno todo, E as chaves do inferno, Da morte, Estava com Ele, Aleluia, Glória a Deus, E falou para os discípulos isso, Ide por todo lado, Pegue esse evangelho, Quem aceitar, É salvo, E ficaram, Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui, Atos, Atos após, Capítulo 2, Todos reunidos, Jesus mandou esperar aqui, Passou um dia, Aconteceu nada, Dois dias, Mas Jesus falou, Que era para esperar aqui, Não é? Nós entendemos certo, Ô Pedro, É isso mesmo? Mateus, Lucas, Maria, Mata, É, É, É para a gente ficar esperando, Mas é maravilhoso, Nós já vimos Ele, Ele ressuscitou, Ele falou que não ia deixar a gente ófão, Pois é, Ele falou que era uma coisa que ia vindo alto, É, Uma coisa que ia vindo alto, Revestir a gente de poder, Pois é, Mas eu acho que eu já tenho, Porque eu estou lá, Estou me sentindo forte, Eu já creio em Jesus, Eu vi Ele ressuscitado, Sei da vida dEle toda, Ele conversou comigo depois de ressuscitado, Pois é, Cerca de 500 pessoas, Estavam dentro daquele pavilhão, Trezentos e oitenta, Tipo, Foram embora, Não aguentaram esperar, Não aguentaram esperar, A espera é longa, Às vezes é dolorida, E ficaram 120, Quinto dia, Quinto dia, Sexto dia, E fui passando, Meu irmão, Capítulo 2, E cumpriu-se, A descida, Do Espírito Santo, A primeira vez, Que o Espírito Santo, Desceu, Na terra, E entrou, Dentro de um ser humano, Para poder, Habitar, E cumpriu-se, O dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos, No mesmo lugar, E de repente, Veio do céu, Um som, Como de um vento, Vemente impetuoso, E encheu, Toda a casa, Em que estavam assentados, A glória, Da Shekinah, Descendo, Naquele pavilhão, Naquele cenáculo, E foram vistos, Por eles, Línguas repartidas, Como, Que de fogo, As quais, Pousaram, Sobre cada um deles, E todos, Foram cheios, Do Espírito Santo, E começaram a falar, Em outras línguas, Conforme o Espírito Santo, Lhes concedia, Que falassem, O que aconteceu, Naquele dia, Imagina, Todos quietinhos, Com medo, Dentro de um pavilhão, Escondido, Porque estava todo mundo, Perseguindo, Para poder matar eles, Para poder matar, Para poder acabar, Com aquela história, De Jesus, Que Jesus é Messias, E não sei o que, E já tinha um boato, Que ele tinha ressuscitado, Que ressuscitado nada, Roubaram o corpo dele, E cadê esses discípulos, Vão matar todo mundo, Eles estavam lá, No cenaco, Com medo, E esperando, O que Jesus tinha falado, Que ia vir do alto, Um poder, Irmão, Quando essas línguas de fogo, Começou a entrar, Em cada um deles, Aquele barraco, Ficou pequeno, Meu querido, Aquele cenaco, Ficou pequeno, Porque começaram, A gritar, Começaram a rolar, Começaram a pular, E dizendo, Aleluia, Glória a Deus, E saltando, Por quê? Porque eles foram, Possuídos, Pelo Espírito Santo, Possuídos, Pelo Espírito Santo, E hoje, As pessoas, Não querem ser possuídas, Pelo Espírito Santo, Irmão, Por isso, São todas possuídas, Por demônios, Demônio, O demônio é atrevido, Demônio não respeita, O demônio chega e entra, E destrói, E mata, Mas o Espírito Santo, Não, Se você esperar, Se você disser, Senhor, Eu preciso de Ti, Preciso da Tua graça, O Espírito Santo, Vem, O Espírito Santo, Vem no coração, Daquele que espera, E Pedro, Saltou para fora, O nosso profeta, Diz, Escritura, Diz, Que como, Será que eles ficaram quietinhos, Quando receberam o Espírito Santo? Não, Eles gritavam, Eles pulavam, Eles berravam, A porta era pequena, Para passar os 120, Então, Saltavam pela janela, Para tudo quanto é buraco que tinha, Sabe o que eles queriam cumprir? Cumpriu o que Jesus falou, Ide por todo lado, E pregai esse Evangelho, E eles saltaram, E Pedro já tomou a frente, E começou a dar um discurso, É isso, E Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu, Para salvar nossos pecados, Para nos libertar, Para salvar, E começou a pregar o Evangelho, E as pessoas olhavam, E falavam assim, Mas esses camaradas, Estão bêbados, Estão tudo loucos, Estão drogados, O que que eles tomaram? Bastante vinho, Estão tudo bêbados, Pedro falou, Não, Querido, Não é isso, Não tem ninguém bêbado aqui, Isso aqui está se cumprindo, A profecia de Joel, Aqui é o derramamento, Do Espírito Santo, Ele prometeu, Que não ia nos deixar órfãos, Não ia deixar a gente sozinho, Ele ia voltar, E Ele voltou hoje, Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro dessas pessoas, Olha aqui, Olha aqui, Enquanto uns zombavam, Outros olharam, Falavam, Meu Deus, O que que é isso? E viraram para Pedro, E Pedro, Com os corações compungidos, Tementes a Deus, Pedro, O que que nós podemos fazer, Para receber isso, Que vocês receberam? Aí Ele disse isso aqui, Atos 2, 38, 37, E ouvindo eles, Compungiram-se em seus corações, E perguntaram, A Pedro e os demais apóstolos, Que faremos, Varóis irmãos, O que que nós podemos fazer, Para poder receber isso? Atos 2, 38, Diz-se em Pedro, Arrependei-vos, Arrependei-vos, E cada um de vós, Sejam batizados, Em nome de Jesus Cristo, Para perdão dos pecados, E recebereis o dom, Do Espírito Santo, Esse batismo, É um passo que nós damos, Para receber esse Espírito Santo, Dentro de nós, É aceitando o Senhor Jesus Cristo, Como nosso Salvador, Ah, Mas Pedro não batizou, Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Batizou, Claro que batizou, Só que em nome do Pai, Pai não é filho, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, Nós temos que saber, O nome desse Jesus, Nós temos que ter intimidade, Com Ele, Nós temos que saber, E Pedro recebeu, O Espírito Santo, E batizou, Então quem batizou, Foi o próprio Espírito Santo, Em Pedro, E disse, Não, Arrependei-vos, E cada um de vós, Seja batizado em quê? Em nome, De Jesus Cristo, Jesus Cristo, A unção, Que veio da glória, É isso que nós temos, Que receber na nossa vida, Ah, Mas isso é para aquele tempo? Não, Não, Ah, Porque a promessa, Vos diz respeito a vós, A vossos filhos, E a todos os que estão longe, A tantos, Quantos, Deus, Nosso Senhor, Chamar, Ele está chamando hoje, Venha, Venha, Venha para essa glória, Venha receber o Espírito Santo, Na sua vida, Venha ser feliz, Venha ter uma vida eterna, Venha ser livre, Esse mundo é uma prisão, Eles dizem que ser crente, É ser preso, A uma lei, Não, Meu irmão, Todas as coisas, Me são listas, Não deixo dominar, Por nenhuma delas, Posso todas as coisas, Assim disse Paulo, Mas nós temos o Espírito Santo, E sabemos, Isso não, Não me serve, Isso não me adianta, Isso é perca de tempo, Isso é muito fútil, Eu quero a presença de Deus, Na minha vida, O crente não precisa de droga, Não precisa de, Ah, Eu tenho isso, Eu tenho aquilo, Não, É aqui, É viver na presença dele, É como o Davi disse, Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor, É isso, Vamos colocar de pé irmãos, E que Deus te abençoe, E é isso, Aceitar o Senhor Jesus Cristo, E viver para Ele, Ele é maravilhoso, Ele é tudo, E a receita é essa, Atos 2,38, Batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, E receber o dom do Espírito Santo, Hoje, Nós somos, O templo do Espírito Santo, A glória da Shekinah, Habitando, No seu povo, Dentro, Do seu povo, Não como no deserto, Caminhando, Com o povo, Não, No povo, Hoje, Aleluia, Glória a Deus, Louvado seja o teu santo nome, O profeta Isaías ainda falou isso, Em Isaías 55, No versículo 6, Busquem a glória de Deus, Enquanto se pode achar, Esse Espírito Santo ainda está hoje, Esses atos, Do Espírito Santo, Nos apóstolos, Não terminou, Ainda essas línguas de fogo, Essa Shekinah, Ainda está pairando, Olhando alguém, Que diz assim, Eu quero, E esse fogo desce, E te possui, E você vai ser livre, Livre do pecado, Livre das iniquidades, Aleluia, Glória a Deus, Aceite o Senhor Jesus Cristo, Como teu salvador, Glória a Deus, Aleluia, Louvado seja o teu nome Senhor, Se você quer uma oração, Se você, Quer uma libertação, Se você precisa, De uma força, De uma coragem, Para se posicionar, E até mesmo, Erguer o braço, E dizer, Eu aceito, Senhor Jesus Cristo, Na minha vida, Nós precisamos disso, Nós precisamos de atitude, Decisão, Espírito Santo, Espírito Santo, Está aqui, Ele pode nos ajudar, Pode te ajudar, Aleluia, Glória a Deus, Derrama, Senhor, A tua chiquená, Sobre nós, Vamos cantar mais uma vez, E vamos orar, Aleluia, Glória a Deus, Oh Senhor, Aleluia, Louvado seja o teu nome Senhor, Oh Deus, Depois o pastor Ivo, Passa aqui, Nós vamos fazer essa oração, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Não conseguiremos ficar de pé, Tamanha é sua, Glória é sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Não conseguiremos ficar de pé, Tamanha é sua, Glória é sobre nós, Derrama a tua chiquená, Queremos a tua presença, Tua glória é dentro de nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Não conseguiremos ficar de pé, Tamanha é sua, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Não conseguiremos ficar de pé, Tamanha é sua, Glória é sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Não conseguiremos ficar de pé, Tamanha é sua, Tamanha é sua, Glória é sobre nós, Oh, 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 Esse Espírito Santo ainda está aqui hoje, Ele quer se derramar em você, Oh, Oh, Derrama a tua chiquená, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, Derrama a tua chiquená, Derrama a tua chiquená, Sobre nós, derrama teu Espírito, sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é seu poder sobre nós, derrama teu Espírito, sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é seu poder sobre nós, derrama teu Espírito, sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é seu poder sobre nós, derrama teu Espírito, sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. E vamos colocar em oração, se você deseja também essa oração, levante sua mão, peça Senhor, eu preciso de ti mais. Eu preciso, eu preciso. Se você deseja vir ao altar, aqui é livre, você pode fazer o que você quiser. Aqui estamos dentro da Shekinah de Deus, da presença de Deus. O que nós queremos é não caminhar e dar nenhum passo mais nessa terra, sem a presença de Deus dentro de nós, sem esse Espírito Santo. O pastor Ivo estará orando por nós, está orando por cada um, e que possamos ser sim, fiel a Ele. E abrir o nosso coração, aleluia, glória a Deus. No culto de... vou dar uma palavrinha aqui só, dá um testemunho. No culto de sexta-feira, quando nós saímos daqui, eu não sei se foi, se todos sentiram, mas eu senti muito a presença do Senhor naquele culto. E amei muito a mensagem que o Senhor nos trouxe. Quando nós íamos indo para casa, eu ia junto com o irmão Ayrton, e eu ainda disse para ele, irmão Ayrton, um culto como esse, uma mensagem como essa, que nos toca tão profundo no nosso coração, do tema que o irmão Alessandro trouxe sobre enganando-se a si mesmo. Digo, um culto como esse não era para nós ir embora, era para nós ficarmos no tabernáculo orando até amanhã de manhã, para que Deus derramasse do seu Espírito, para que nós não incorra naquelas situações, em algumas daquelas situações que foram ditas. hoje tivemos um culto maravilhoso também pela manhã, bem como agora também, então Deus está querendo que nós cresça, que nós cresça espiritualmente. Deus está nos falando tão de perto, cada culto que temos aqui, pastor Neri prega, o irmão Alessandro prega, é Deus falando de uma maneira muito clara, e nós às vezes sentimos, como dizia o profeta, sentimos arrepios, sentimos algo aqui e saímos daqui e o mundo quer nos tomar aquilo. Nós precisamos ficar mais na presença de Deus. talvez alguém diga, mas nós já temos três cultos por semana, quatro cultos por semana, está muito bom, nós podíamos ter culto todos os dias, todas as noites, porque o nosso lugar de descanso não é aqui, nós sabemos que o lugar de nosso descanso está, como diz a irmã Roçana, está mais aliá, não é, irmão Roçana? Está mais aliá, mas para que nós chegue a esse mais aliá, nós precisamos ficar mais acá, em oração, em súplica, em clamor. hoje ainda o irmão Alessandro falou sobre o o clamor dos filhos de Israel por seu libertador. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertá-los. Se nós levantarmos um clamor, meus irmãos, com sinceridade, nos nossos corações, com amor, amando-nos uns aos outros e amando o Senhor sobre todas as coisas. E clamarmos, como disse o apóstolo Paulo, oferecendo orações em todo tempo e lugar. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouviu o clamor do Israel que estava escravizado no Egito e o povo, enquanto não clamou, Deus estava vendo tudo, mas não estava fazendo nada. Mas quando eles, o chicote começou a machucá-los, as lutas foram aumentando e eles começaram a clamar. E Deus desceu e falou com Moisés, desci, ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-los. Moisés, por certo, se assustou, mas quem sou eu para libertar o povo que está lá naquela poderosa nação? eu serei contigo, eu serei contigo, Moisés. Vamos, vou deixar um convite para todos os irmãos e irmãs e até mesmo para as crianças, porque as crianças pequenas também sabem orar. Eu sei porque as minhas netinhas, apesar de não frequentarem culto nem escola bíblica, mas oram. Irmãos, se nós orar, se nós clamar, se nós gritar, se nós buscar a Deus, não se envergonhar, porque Ele disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. O que está faltando é o que faltava para o povo de Israel quando estava escravizado no Egito. É clamor. Vamos clamar a Deus? Então vamos clamar a Deus, agora começando, agora mesmo. Eterno Deus, Pai de misericórdia, grandioso és Tu, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a Tua glória sobre nós, como temos ouvido hoje, pela manhã e agora, dos lugares onde o Senhor manifestou-se. no meio do Teu povo, descendo para libertá-los do Egito, descendo sobre Saulo de Tarso no caminho de Damasco e assim por diante. Desceu no dia de Pentecostes nos seus 120 discípulos que estavam ali no aposento alto. Desce sobre nós, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos enche do Teu Espírito. É tudo quanto carecemos, Pai, é sermos cheios do Espírito Santo, da glória da Shekinah. Venha em nosso favor, venha em nosso socorro, Senhor. Socorre nossas famílias, socorre nosso povo, Senhor. Socorre cada um dos Teus eleitos, onde quer que eles estejam, Senhor. Talvez muitos eleitos estão fora do caminho, eles têm saído da fila. O profeta viu naquela visão aquelas mocinhas que estavam saindo da fila e ele gritou, não saiam da fila. Vamos orar para que aqueles que estão fora da fila entrem na fila e todos nós que estamos caminhando na fila, que possamos marchar cada dia mais perto do Senhor, cada dia mais debaixo da Tua potente mão. cada dia mais com clamor nos nossos lábios. Oh, meu Deus, que o Senhor envie o Seu anjo como enviou aquele serafim para purificar os lábios de Isaías. Que venha o Senhor, que venha o anjo do Senhor e nos purifique de toda injustiça, nos purifique de todo pecado. Eu sou um grande pecador nascido em pecado, pecando desde criança, mas o Senhor tem me encontrado, o Senhor tem me buscado, porque eu nunca busquei o Senhor e a Bíblia diz que o homem não busca a Deus, é Deus quem busca o homem. O Senhor me buscou e o Senhor me achou, agora estou aqui, continuo sendo fraco, continuo necessitado, mas eu continuo crendo no Senhor e o Senhor nos dará vitória. Dá vitória, Senhor, para o irmão Alessandro, para o pastor Neri, para cada verdadeiro ministro da palavra, para cada irmão, para cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, enche-nos do Teu Santo Espírito para a Tua glória e venha nos buscar. Não estamos suportando mais este mundo, aqui não é nosso lugar de descanso, aqui não temos descanso, é enfado e canseira, mas nós estamos almejando o encontro com o Senhor para subir nas bodas do Cordeiro e ficarmos ali para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, Jesus é maravilhoso, meu irmão.